O Observatório de Inserção Profissional dos Diplomados da Universidade Nova de Lisboa sobre Empregabilidade e Inserção Profissional apresentou no dia da Universidade Nova um estudo sobre Empregabilidade e Inserção Profissional. O Óbito Nova é um observatório que acompanha o percurso para a emissão profissional dos nossos universidades. Houve aqui a preocupação de ter na Reitoria esta estrutura, mas baseada nas competências que já existem das nossas facultades. Certamente, particularmente, não é uma estrutura nova, o Óbito que já existe na nossa Universidade desde há 3 anos, que já estávamos aqui na Reitoria, mas que a Reitoria pode ter como mobilizador destes recursos e a definição de uma política. é claramente, do lado do Estado Nova, faz parte da nossa política de acompanhar a recurso emissão profissional dos nossos universidades. O questionário foi justamente administrado telefonicamente no sub-trimestre de 2013 e assentando uma base de sondagem organizada aleatoriamente com o objetivo ambicioso de conseguir não ultrapassar uma margem de erro de 5% a nível de curso. Um último aspecto que permite-nos, esta organização aleatoria da base, permite-nos calcular as margens de erro, tanto para a universidade do seu conjunto, como para cada uma das duas, umidades orgânicas e ciclos de estudo, e ainda há um nível, chegando a esse detalhe. Temos três classes etárias, e para ser uma destas classes etárias, temos a barra verde e a barra azul. A barra verde diz respeito aos diplomados da Universidade do Mundo de Virgo e a barra azul aos diplomados com ensino superior a nível nacional, que são caracterizados a partir do Mundo de Estatístico Nacional de Estatística. A primeira observação que eu gostava de fazer relativamente à tela gráfica, é dizer que não podem verificar em cada classe etária as taxas de emprego dos diplomados da Nova, se o centro de geramento de superiores às taxas de emprego que se registram a partir dos dados do Instituto Nacional de Estatística para os diplomados do ensino superior em geral em Portugal. Em termos globais, o estudo mostra que sete em cada dez diplomados da Universidade Nova de Lisboa estão inseridos no mercado de trabalho um ano após a conclusão dos respectivos graus académicos. Mundo de Estatística